Saudações Espartans, aqui quem fala é o Mestre Chef, sejam todos muito bem-vindos a Central Helo Brasil, seu portal de notícias de Halo. Bom galera, hoje mais um vídeo aqui, é um vídeo um pouco diferente, não tem música, nem nada, nem muita edição, é mais uma conversa aqui com vocês sobre um anúncio aqui que eu tenho a fazer no canal. Estamos agora na Twitch, sim, eu já até fiz um pequeno anúncio, muita gente acabou não vendo, obviamente, porque foi bem rápido, mas eu estou indo para a Twitch agora, vou explicar um pouco mais ou menos o que estava acontecendo em relação a por que não estava tendo mais lives no canal e é o seguinte galera, eu não tenho placa de captura, é a última vez que eu vou falar isso, eu aproveito, mas enfim, eu não tenho placa de captura aqui e o jeito que eu trazia lives para vocês era, eu fazia a transmissão no mixer, eu fazia lá a transmissão no mixer, tudo bonitinho e existe um site nas interwebs chamado Aircast, que ele, acho que muitos que já quiseram fazer transmissão já conheceram esse site que ele pega a sua transmissão de qualquer lugar e joga para outro, eu pegava a transmissão do mixer e jogava para o YouTube e assim eu trazia as lives para vocês aqui no canal e tudo mais. o que acontece é que o Aircast ele não é pago, vamos dizer assim, é um servidor meio gratuito, qualquer um pode usar e as pessoas que cuidam do Aircast em si, eles desistiram do programa, porque é caro manter um servidor pelo menos a explicação que eles estavam dando, que era caro manter um servidor e tudo mais e tal e aí eles iriam descontinuar o site, só que agora parece que eles vão voltar, só que aí eles vão fazer algumas reformulações ninguém sabe se vai ser pago ou não, e para eu não ter que me preocupar em relação a questão de pagamento e tudo mais eu decidi que eu não traria lives para o YouTube, porque não tem como, eu não consigo trazer lives para o YouTube já me falaram para poder pegar a imagem do Xbox, jogar no PC e aí usar o OBS só que aqui é muito difícil, minha internet não consegue suportar, apesar de ter 35 MB, enfim, não sei, não sei o que acontece só sei que não dá, eu já tentei, já fiz vários testes, não deu certo e aí eu lembrei que na Twitch você pode transmitir direto do Xbox One então eu fiz uma live test, ontem, ontem o meu dia em relação ao que eu estou gravando esse vídeo, fiz uma live test ontem e eu gostei, gostei da Twitch, a qualidade da live estava até melhor do que quando eu transmitia no mixer já algumas pessoas já estão lá, já se inscreveram no canal, deram follow, como dizem, no canal da Twitch e eu decidi que a partir de hoje todas as lives do canal serão feitas lá eu não tenho um horário muito fixo para trazer lives, eu geralmente trago na parte da tarde na parte da tarde que eu penso em trazer mais lives, porque de manhã eu tenho minhas coisas para fazer e à noite também então a tarde é o espaço livre que eu vou ter para fazer lives eu vou tentar trazer em uma certa frequência, não prometo todo dia, mas eu vou tentar trazer em uma certa frequência as lives por volta das 2, 3 horas da tarde e vai umas 2, 3 horas de live dependendo e enfim, esse é o anúncio que eu queria trazer aqui para vocês, não teremos mais lives no YouTube por enquanto não sei como vai ser as coisas no futuro, mas era o que eu queria falar para vocês eu acho que é muito importante ter essa comunicação franca, vocês veem que eu estou em um local que não nada a ver a câmera está em um ângulo completamente diferente, nem está no cenário e inclusive, para quem estiver assistindo esse vídeo agora, muito provavelmente eu já esteja em live então, mais uma vez, eu vou deixar o link do canal na Twitch aqui, na descrição, você clica lá quem sentir a vontade, se estiver passando a live, se tiver um live no momento, se você quiser assistir chega lá, trocar ideia com a gente, vai ser bem bacana caso você entre lá e não esteja assistindo, mas quiser dar aquele follow também, ajuda pra caramba vamos ver se a gente consegue completar as metas da Twitch quem sabe, por alguma razão, começar a render alguma coisa, quem sabe não é o meu objetivo, mas também eu não vou te falar, não, se é que eu não quero mas enfim galera, isso é o que eu queria comentar aqui com vocês espero muito mesmo, quem sentir a vontade, gosta do conteúdo do canal e quer estar ajudando, quer estar apoiando, vamos lá na Twitch, assistir as lives na Twitch está bem bacana, eu estou trazendo as lives de Halo Reach lá Halo Reach que saiu, né, e eu fiquei um puto porque eu não conseguia trazer live aqui não conseguia mostrar pra vocês em primeira mão tudo que estava acontecendo, né, nos primeiros dias do lançamento mas agora, com a Twitch, eu espero que eu consiga trazer muitas lives pra vocês que a gente possa trocar ideias, se divertir, brincar e claro, comentar sobre essa franquia maravilhosa que é Halo mas é isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe, por favor compartilhe esse vídeo, por favor, pra mais pessoas poderem conhecer o canal, né se você tem um amigo que gosta de Halo, compartilhe o canal com ele mostre o conteúdo daqui, vai que a pessoa goste vamos ver se a gente consegue pelo menos até o final de dezembro bater 900 inscritos quem sabe até mil, não sei, né, se a gente dá uma sorte aí quem sabe bata os mil inscritos e que vocês também vão pra Twitch lá as lives vão ser bem bacanas live direto de gameplay, só gameplay, gente é gameplay de Halo Combat Evolved de Halo 2, 3, 4, 5 vou tentar até trazer uns gameplays de Halo Wars aí mas é isso aí galera e eu espero que vocês gostem comenta aqui embaixo qualquer dica que vocês tenham, né às vezes de sites que façam o que o Aircaste fazia também lembrando que tem que ser gratuito, tá gente e enfim, se um dia eu voltar a trazer lives aqui pro YouTube eu também vou falar pra vocês eu não vou parar o meu canal no YouTube não pensem nisso, os vídeos aqui vão continuar já tenho o boletim Spartan pra gravar logo logo tem a sétima parte da história de Halo que eu tenho que trazer, eu tenho que trazer a história de Halo pra vocês não esqueci, tá gente só ter uma paradinha assim pra galera ir assistindo mais os vídeos, né podendo pegar um pouco mais a história às vezes, ah, quero rever eu vi gente que tava revendo os vídeos, né tinha uma vez que apareceu no meu Analytics ali que os vídeos estavam sendo revistos então vou deixar mais um pouquinho de tempo assim pra galera assimilar mais a história e tudo mais pra trazer as próximas partes o Curiosidades de Halo também continua da mesma maneira sempre eu vou soltando um vídeo de história, né é uma coisa que eu vi ali, mas que não encaixava na história eu jogo nos vídeos de curiosidade que são vídeos mais, não mais informais mas mais rápidos, né que seja um conteúdo pra você assimilar mais rapidamente do que um vídeo de história, que é um pouco mais longo e tudo mais mas é isso aí galera espero vocês lá na Twitch mais uma vez o link está aqui na descrição espero que vocês gostem que a gente possa criar uma comunidade bacana lá na Twitch também e é isso daí nos vemos na próxima live lá na Twitch ou no próximo vídeo aqui no YouTube abraço do mestre e até a próxima tchau tchau